Música Bem vindos ao Mais Chupa do Presto E no programa de hoje vamos falar sobre Titãs Renascimento Aqui a gente tem Titãs e Birth 1 e de Titãs de 1 a 6 Com os roteiros do Dan Abnett, os desenhos do Brett Booth E uma outra, uma equipe criativa maior entre cores, arte finalista Aqui a gente tem o guardado retorno do Wally West Para o universo dos Novos 52 E vai focar justamente numa história um tanto quanto confusa Sobre cronologias O grupo dos Titãs Ele foi ganhando muita importância no universo DC Desde que foi criado Se eu não me engano foi nos anos 70 Mas eu posso estar falando besteira e coloquem aqui embaixo Mas que era a Turma Titã Inicialmente a gente tinha o Robin, o Aqualand O Ricardito E aí outros personagens foram entrando O grupo ganhou bastante importância nos anos 80 com o Marvel Wolfman E durante todo o período dos Novos 52 Pós Flashpoint Esse grupo foi deixado de lado Alguns personagens Eles nem apareceram Como foi a causa da Dona Troy O Garth, o Aqualand O Aqualand ainda apareceu um pouquinho E o Wally West Que foi jogado por limbo No finalzinho dos Novos 52 Naquele período DCIU Foi lançado esse Caça aos Titãs Que vai começar a trabalhar É do próprio Dan Abnett Que faz assim o Renascimento E vai começar a trabalhar O retorno desses personagens É aqui que a gente vê o retorno do Aqualand E da Dona Troy Nessa história eu já falei em um vídeo aqui embaixo A gente vê os personagens Esse grupo de heróis Que é a Dona Troy O Asa Noturna O Aqualand Tem a Lilith também E o Ricardito Na verdade o Arsenal O Troy Eles começam a ter algumas lembranças De um mundo anterior De uma reunião anterior Como se eles já tivessem sido Companheiros de luta em algum momento Da história Mas esqueceram completamente E aí durante essa história Durante a Caça aos Titãs Esses personagens começam a ter Suas lembranças Voltando Eram lembranças Do grupo ter se reunido Em algum momento Naquele período de 5 anos Naquele ato de 5 anos Que representa O início da Era Heroica Dos Novos 52 Só para um parênteses Quando Quando começou os Novos 52 Ficou-se estabelecido Que os heróis As histórias Que estavam sendo contadas Nas mensais Iam se passar 5 anos depois Dos heróis já Estabelecidos Ou pelo menos De uma Era Heroica Já estabelecida Então esse ato de 5 anos Aconteceu várias coisas E entre elas E entre elas Os Titãs Eles se reuniram E se Se dividiram Por algum motivo E nesse Nesse meio tempo Eles Quando eles se dividiram A mente deles Foi apagada Também E Bem Isso é trabalhado No Caça aos Titãs No Titãs Do Renascimento Ele vai começar Imediatamente Depois de Caça Daquela revista Do Renascimento DC Foi lançada em junho Que eu também fiz vídeo Aqui no No canal Vai ser mais focada No Wally Depois que o Wally Ele Ele passou por esse período De limbo E aí durante Essa revista Do Renascimento Ele tenta Se reestabelecer Fugir da força De aceleração Que é Também conhecido Como língua editorial Para Para o nosso mundo Depois que ele consegue Durante toda a edição Ele tenta fugir Dessa força Que quer apagar Ele da Memória das pessoas Ele Faz contato Com diversos Personagens Que são Importantes Para ele Para ele Inclusive A Linda Park Que foi a esposa dele Para tentar Voltar para o mundo Mas ninguém Lembra do Wally Inclusive Foi bastante impactante A esposa dele Não lembrar dele Até porque Nesse universo Parece que Dez anos De história Da era heroica Foi Simplesmente Apagada Foi Rebutada E a Linda Park É uma Linda Park De dez anos atrás Onde o Wally E a Linda Nunca tinham se conhecido Bem Nesse Nesse lance Ele acaba Conseguindo voltar Para o universo Graças A relação dele Com o Barry E o Barry Lembra do Wally West No final disso Ficou estabelecido Que o Wally Ele ia procurar Os titãs Os amigos dele E o Barry Ia investigar Quem está Por trás Dessa Dessa mudança Cronológica Inclusive Ele vai Pedir ajuda Para o Batman Uma história Bem Uma história Bem legal Aqui Já focado Nos titãs O Barry Depois O Wally Depois de mudar O uniforme dele Mexendo As Moleculas Do próprio Uniforme E para se diferenciar Do Do Barry Ele vai atrás Dos titãs Começando pelo melhor amigo Dele Que é o Asa noturna E num primeiro momento O Asa noturna Não lembra Quem que o Wally é O Wally é Mas um raio Estranho Sai Dele E faz Recobrar As memórias Essa primeira edição É toda Enfrentando Os titãs E pontualmente Esses Personagens Recebem raios E começam A lembrar Do Wally Mas são lembranças Bem Bem genéricas Que não Não remetem A nenhum momento Muito marcante Da cronologia Pre-Flashpoint E aí Vem Uma coisa Que me Me incomodou Quando A volta Do Wally West Eu imaginei Que De certa forma Era uma volta De um personagem Do Do período Do pós-crise Nas infinitas terras Como aconteceu Com o Superman E com a Lois Lane Mas Não é bem assim Pode ser Mas não é Certeza Que seja Porque Essa confusão A gente tem A lembrança De vários momentos Genéricos De encontro Dos personagens De interação Entre os personagens Mas nada Muito Forte O suficiente Que mostre Eventos Daquele outro Universo Então Dependendo Da decisão Editorial O Wally Esse Wally Pode simplesmente Ser Um personagem Que durante Aquele período Dos cinco anos Entre As primeiras edições Que a gente Acompanhou E o Reboot Do universo DC Nesse Nesse período Os titãs Existiram A gente já sabe Disso No caça aos titãs E o Wally West Pode ser um Personagem Que existiu Junto com eles Mas foi tirado Dessa Dessa continuidade Por causa De algum vilão Nessa história Que vai ser Focado nisso A Lilith Começa A Cutucar A memória Do Wally E acaba Despertando Um outro Personagem Que é o Abracadabra Um vilão Que veio do futuro Um vilão Do Wally Que veio do futuro Pra tentar Aparecer E ser O bonzão Do mundo Mas ele Acabou enfrentando O Wally Perdeu a memória E virou Esse mago Esse mágico De festa De criança Quando a Lilith Começa a cutucar A memória Do Wally Isso desperta O Abracadabra Que vai virar Vai voltar A ser aquele vilão E ele tem Também memórias Meio nebulosas Do que Em relação A essa A não existência Do Wally Oeste Ele lembra Do Wally Oeste Que ele veio Pro passado Pra enfrentar O Flash E Essa Tirada Da cronologia Inclusive A tirada Do próprio A saída Do Abracadabra Da cronologia Acaba Deixando O Cadabra Com uma Uma sensação De que Ah Deve ter sido eu Que tirei O Wally Oeste Eu consegui fazer Essa Me vingar dele Tirei ele Da história E fiz todo mundo Se esquecer Isso não é certo Nem pro Abracadabra Mas ele assume Em determinado momento Que é E assim A gente tem Um desenvolvimento Um tanto confuso Do que Do que realmente Aconteceu É uma forma Cômoda Da Da DC Trabalhar Onde O Wally Oeste Pode ou não Ser De um universo Do universo Morto Anterior Nessa Pra continuar Essa confusão E uma coisa Que a DC Quer fazer Uma ligação Do Renascimento Na verdade Dos Novos 52 Com o universo Do Watchmen Então tem alguns Easter eggs Como esse Que é o mais claro Que a gente tem aqui Do relógio Do Abracadabra Que caiu Uma gota de sangue Nele E tem esse Esse símbolo Que é Um símbolo Marcante Pro universo Do Watchmen Então tem alguns Easter eggs Que vão Remeter A isso Mas Bem A história É Mais ou menos Essa Sem contar Muito spoiler Sobre o desenvolvimento Mas é O Dan Abnett Ela entrega Uma história interessante Ela é envolvente Ela Ela tem Uma Uma narrativa gráfica Do Brett Booth Bem legal Bem dinâmica A velocidade Do flash É trabalhada Desafios São colocados Mas tem esse lance Que é um tanto confuso A gente não sabe Não fica claro Se o Oli West Pertence aos 952 Se o Oli West É uma mescla De vários De várias Possibilidades Ele mesmo Não tem essa Lembrança total Da vida dele Anterior Ele lembra Da Linda Park Mas Em nenhum momento Menciona os filhos Que ele teve A gente tem Uma Um traço Que é dado Pro Pro Oli Bem Rejuvenecido Ele Parece ter Na faixa Dos seus 20 anos De idade A mesma idade Do resto Do grupo Dos novos titãs Do O resto Do grupo Dos titãs Mas Que não Ia condizer Com a ideia Do personagem Se ele está Dez anos Ele vem De dez anos De um futuro Agora alternativo Ele teria Que ter Dez anos Teria que ser Dez anos Mais velho E o desenho Teria que Deveria Ajudaria Se ele fosse Um pouco Se ele mostrasse Esses traços De uma pessoa Um pouquinho Mais velha Mas com Uma imagem Não tão Não tão Retratada Dessa forma Também Nos remete A pensar Que talvez Dependendo De decisões Editoriais Esse Walle Simplesmente Ele vem Daquele limbo De cinco anos Do Dos próprios Novos 52 Que a gente não tem As histórias contadas Então Nessa confusão Eu acho que Não é culpa Do Dan Abnett Ele está trabalhando Com o que Lhe foi pedido É uma confusão De uma história De fundo Que na verdade Não incomoda Quem está lendo A revista Só Acaba incomodando Velhos amargos Como eu Que gostam Do Walle West Dos anos Oitenta Noventa Dois mil E que Com esse renascimento Achou que O personagem Ia ser retomado A família dele Ia ser relembrada E tal Mas Não é bem isso Então Essa Esse impacto Acaba causando Meio Deixando Pessoas como eu Que gostava Do antigo Walle Com um pouco Com o pé atrás É uma frustração Mas é uma frustração Por algo Que Que eu acabei criando Uma expectativa Que eu criei Que não condiz Necessariamente Com o Com o Que ocorre Não é um Reboot Um reboot Eles não estão Zerando a cronologia Não estão retomando Aquela cronologia anterior Eu sei disso Mas eu esperava Que alguns personagens Como aconteceu Com o Clark E com a Lois Acontecesse com o Olly West Essa retomada Daqueles Daquela cronologia Não apenas Daqueles elementos Mas enfim É só uma sensação E uma percepção minha A história em si Eu achei bem legal Bem divertida Com uma interação Entre os personagens Muito boa E que dá vontade De continuar acompanhando E esse é um encadernado Que eu vou Voltar a acompanhar Se não me engano Essa revista Titãs Ela é mensal A última edição De fevereiro de 2017 Então Acredito que até o final do ano Não deve sair nenhuma Edição nova Edição nova de Titãs Ficando só pro ano que vem O que de certa forma É boa Eu gosto de edições mensais Porque as histórias Os roteiristas Têm tempo de desenvolver Seus roteiros Sem precisar Criar muita coisa E acabar Gastando toda a sua Imaginação E todas as suas cartas Tão rapidamente Mas enfim Ano que vem Titãs Volume 2 Deve aparecer aqui A não ser que a Panini Se empolgue E lance Na Comic Con Um monte de encadernado Dos novos Desses Segundo volumes Segundos Segundos volumes Segundo volumes Bem É horrível Agora o que eu falei Mas o segundo volume Das séries Que estão sendo lançadas Então é isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal E comentem aqui O que vocês acham Dos Titãs Desses personagens Do Wally West Do retorno dele Desse retorno meio nebuloso Ele é ou não é Do pré-Flashpoint E Bem Comentem sobre o Renascimento E a gente vai conversando Aqui embaixo Espero que tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Bons quadrinhos